Estão detidos os acusados de matar um comerciante em Aracaju durante um assalto. O homem acusado de atirar na vítima foi preso em Alagoas. O outro, um adolescente, foi apreendido em Aracaju. Até a mãe do menor foi presa, acusada de receptação de produtos roubados. No dia do crime, Manuel Messias, de 35 anos, foi assassinado ao reagir, pois ele não aguentou ver a família sendo agredida. O autor do homicídio, Henrique Santana Nascimento, 18 anos, foi preso em Maceió. Antes de se esconder na capital alagoana, ele chegou a passar alguns dias na cidade de Rosário do Capete, interior de Sergipe. O acusado confessou o crime, disse que nada foi planejado e falou em arrependimento. Foi tudo de repente. Foi tudo rápido. Você estava drogado? Eu estava. Eu estava ali não, eu que estava. Naquela hora, você perdeu o controle. Por que você matou o comerciante? Nós chegamos ali, ele reagiu. Não queríamos fazer isso com ele, não. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Ele rendeu a família do comerciante e participou das sessões de tortura. A mãe do garoto também foi detida por receptação de produtos roubados. Na casa da diarista Rita de Cássia Santos, 38 anos de idade, foram encontrados vários pertences da vítima. Só se ele trouxe no dia que ele veio, mas eu não vi ele com nada na mão, não. Porque quando eu cheguei em casa, ele já estava na minha casa, lá com minha filha. Ele escondeu sem a senhora saber? Foi. A apreensão do adolescente aconteceu no Conjunto Bugio, zona norte da capital. Ele ainda resistiu às buscas realizadas pelo Comando de Operações Especiais. A equipe do COE fez um cerco. Entretanto, o menor percebeu a atividade policial e tentou empreender fuga. Nesse instante, ele pulou o muro da própria residência, da residência genitora dele, e tentou adentrar a um terreno de mangue. Nesse terreno de mangue, por ser um terreno diferenciado, houve um pouco mais de trabalho para a equipe do COE. Entretanto, mesmo com lama até a linha da cintura, foi possível adentrar o terreno com o apoio de GTA, dando cobertura, e foi realizada a captura do menor. Olha, gente, manter a calma é essencial em um assalto. Reagir, como você viu na reportagem anterior, pode ter um fim trágico. Especialistas orientam que a vítima deve conversar com os bandidos, dizendo cada movimento que vai fazer para que o assaltante não pense que será atacado. O mais importante do nosso é a vida. Ele nunca vai esperar a reação do bandido, porque quando ele vem para fazer uma ação dessa, ele já vem decidido. Reagir a assalto nunca é o certo. Até mesmo quem tem preparo para defesa pessoal, como esse empresário paulista, nem pensa em reagir a assalto. Sou instrutor de ataque e defesa, dei aula de segurança para um banco em São Paulo, e sou faixa preta e nunca reagi. Esse investigador de polícia, que tem 22 anos de experiência, vai mais além. Segundo ele, o ideal é a vítima perguntar ao assaltante o que deve fazer. Dessa forma, o bandido não vai interpretar os movimentos da vítima como reação. Siga as orientações, se for o caso, não tire a mão do volante, da direção. Pergunte o que você deve fazer, qual é a medida que você vai fazer, o que é que abre a porta, qual é a mão que você vai tirar da direção no caso de veículo. No caso de bens, quando o transeúnte está na sua caminhada, parar, não tentar colocar a mão no bolso ou na cintura, porque ele vai interpretar que seja uma arma. Todos esses conselhos são interessantes para que ele mantenha a vida. Uma pesquisa comprova que os baianos são campeões no uso de aparelhos celulares. Segundo uma pesquisa, cada habitante tem mais de um celular. São 156 celulares para cada 100 habitantes. Títulos não faltam para Salvador, que agora ganhou mais um. E desta vez não é relacionada à cultura, e sim à tecnologia. É que a capital baiana é a cidade no país com a maior densidade de telefonia móvel. E sabe o que isso significa? Olha só. Bom dia. Você tem aparelho celular? Tenho. E você tem celular? Tenho. Você também tem celular? Tenho. Pois é, uma pesquisa da Agência Nacional de Telefonia mostrou que em Salvador existem 156 aparelhos de celular para cada 100 habitantes. Salvador ficou à frente de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Moacir alimentou essas estatísticas. O motoboy tem dois aparelhos de celular. Um para o trabalho e outro... Classe negra para o meu filho, para o meu filho me ligar quando tiver necessidade de alguma coisa, para a minha mãe, né? E tem tanta namorada assim, vai precisar de um celular exclusivo para elas? Cara, motoboy não falta mulher não. É um bocado, o cara pode ser feito como se fosse sempre aparece mulher. Celular virou mesmo febre. Difícil não se habilitar nesta necessidade da vida moderna. Até os mais experientes precisaram se adaptar. Olha seu Eduardo. Aos 74 anos, não dispensa o aparelho de última geração. Difícil mexer no aparelho celular no início? Um bocadinho, mas depois aprendi. Por que? O que tinha de difícil? Ficava confuso, aquele tanto de tecla, como é que era? O que tinha de difícil? Era o negócio de mudar para a tela, para filmar, rádio, esse negócio. Mas agora já está... Já está craque. Já está um pouquinho craque. É, os salteirapolitanos se renderam mesmo ao celular. E na Bahia, assim, fez sucesso vira música. E aí, nem o aparelhinho escapou. Record Nordeste termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, às 11 horas da manhã. Para rever o Record Nordeste, você já sabe. Acesse itapuonline.com. Você que está em Sergipe, fique agora com a sua programação local. Os outros estados do Nordeste acompanham agora as aventuras do Pica-Pau. Até amanhã.